Fala galera, e aí, tranquilidade? Então, tô aqui dando um rolêzinho aqui, aproveitando o dia E, pô, quero mandar uma mensagem aí pra vocês positiva Ai, caralho! Se liga, puta! Olha, cara! Ai, 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 ai! Caralho, eu vi aquela pedrinha de danada Essa pedrinha de vergonha Que isso, cara! Caraca, galera, aí, dói muito, meu Deus Caraca, cara, que dor Cara, é aquela dor, sabe quando você bate o dedão? Cara! E aí, é? Essa é a gajinha do malandro, aí, caô, pô! Aí, botei o ketchup Já tá tudo na paz, aí Não machuquei nada, tudo tranquilo Foi só um teatrinho Então, galera, mas isso aqui serve de aprendizado, cara A galera que, pô, às vezes anda na rua aí de traidão Mexendo no telefone E o caraca Sabe? Acaba não prestando atenção ao seu redor Não olha pro chão, não olha pro céu Não olha pra vida, sabe o que é? Aí, acontece isso E, às vezes, acontece isso real, cara Isso aqui é de menos, sabe o que é? Chutar uma pedrinha, isso e tal Mas, aí, a galera que, às vezes, se machuca Acidente de carro Tá no trânsito Quer mexer no telefone Pô! O telefone tocou Apitou a parada ali Pô! Para no cantinho Tá dando um rolê de baixo Fazer alguma parada Para no cantinho Vai ali Mexe no telefone Dá uma olhadinha Caraca Depois volta e faz o que tava fazendo, sabe o que é? Porque, senão, galera Você acaba não aproveitando Às vezes, você Acaba sendo assaltado Acaba, pô Fazendo É... Cometendo um acidente Sabe o que é? Pô! Machucando alguém E levando um... Pode acontecer uma coisa mais séria, sabe o que é? Alguém pode vir a falecer Então Juízo, cara Quer usar o telefone Quer curtir Internet Facebook As paradas Sei que é o maior vício, cara É o maior vício Tipo Às vezes eu me pego Dando um rolê aqui assim E eu pego o telefone Eu sei que não tocou Sei que não fez nada Mas eu vou e olho, cara Porque acaba virando um vício Então Vamos mudar um pouco isso, cara Pô! Vai dando um rolê no dia Pô! Chegou numa praia Chegou num pico maneiro Dá uma paradinha Chega Tira as fotos Pá, 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 pá Faz os seus videozinhos Faz as suas paradas Depois guarda o telefone E aproveita a praia Aproveita a paisagem Aproveita o dia, sabe o que é? Porque senão você acaba Nem aproveitando Você curte a paisagem Pelo telefone Ao invés de curtir Com os seus olhos Você curte com os olhos Com a lente do telefone Com a lente do celular Então Pô! Nem vale a pena, cara Porque, ó Isso aqui é, cara Isso aqui é muito valioso, cara A vida, sabe? Agradecer que estamos vivos Olha aí Que coisa boa Sabe? Viver aqui, ó Transpirar, sabe? Então, você tá vivendo Então, vive a vida Aproveita a vida Aproveita cada momento, galera Sabe o que é? E outra Nunca desista dos seus sonhos Sabe o que é? Deixa ninguém falar Ah, você é assim Você é assado, meu irmão Faz o que, ó Seu coração diz Que você vai longe Valeu, galera? Então, é isso aí Se inscreve no canal Deixe seu like Comenta, critica, elogia O importante é interagir Trocar ideia Passar experiências Fala que tem um maluco aí Que, na loucura Ele passa mensagens positivas Valeu? Então, é isso aí, ó O vídeo de hoje É pra mandar essa mensagem Sempre atento Sempre esperto E aproveita a vida Tira essas fotos Curte Troca ideia Mas Na hora certa Tá? Aproveita o momento Que Se passa rápido Valeu, galera? Tamo junto Fica na paz Sucesso aí pra geral Pra geral Gelau Tá legal cebolinha Valeu, galera? Fica na paz Tamo junto